Gênesis 33 Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse Quem são esses que estão contigo? Ele disse, os filhos de Deus graciosamente te têm dado o teu servo Então chegaram as servas, ela e seus filhos se inclinaram Chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se Depois chegou José e Raquel, inclinaram-se E disse a Isaú, de que te serve este bando que tem encontrado? E ele disse, para achar a graça aos olhos do seu Senhor Mas Isaú disse, eu tenho bastante meu irmão Seja para ti o que tens Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça em teus olhos Peço-lhe que tomes o meu presente da minha mão Portanto tenho visto o teu rosto como estivesse visto o rosto de Deus Tomás contentamento em mim Toma, peço-te minha bênção Que foi trazida, porque Deus graciosamente tem dado E porque tenho de tudo E com ele até Estou com ele até que a tomou E disse, caminhemos e andaremos E eu partirei adiante de ti Porém ele disse, meu Senhor Sabe que estes filhos seus tenros E que tenham comigo ovelhas e vacas de leite As afadigarem somente um dia Todo rebanho morrerá Ora, passe meu Senhor adiante do seu servo E eu irei como guia pouco a pouco Conforme eu passo do gado Vai adiante de mim E conforme eu passo dos meninos Até que eu chegue ao meu Senhor Em se ir Isaú disse, permite então que eu deixe contigo Alguns da minha gente E ele disse, para que isso? Basta que ache graça aos olhos do Senhor Assim voltou Isaú aquele dia E pelo seu caminho a se ir Jacó, porém, partiu para Sucote E edificou para si uma casa E fez cabanas para seu gado Por isso chamou aquele lugar de Sucote Chegou Jacó, salva-se além da cidade de Siquém Que está na terra de Canaã Quando vinha de Padã E armou a sua tenda diante da cidade Comprou uma parte do campo Em que estenderam a sua tenda Das mãos dos filhos de Amor Pai de Siquém Por cem peças de dinheiro Levantou ali um altar E chamou-lhe Deus Deus de Israel